A rotariana Marilene Rezende foi criada numa fazenda do estado de Mato Grosso. Distante da zona urbana, a fazenda produzia tudo o que a família e os empregados necessitavam para viver. Um dia na fazenda começava ainda pela madrugada, quando acordavam antes das 5 da manhã para tirar leite, tomar café e partir para as lidas do campo. Às 8, 8 e meia, já era hora do almoço e uma da tarde, hora do lanche. Final da tarde, hora do jantar e depois dormir. Nessa vida, Marilene conta que sua mãe exercia mais autoridade do que seu pai. É sobre a rotina da sua vida na fazenda que Marilene Rezende, empresária de sucesso, agora se preparando para assumir o cargo de governadora distrital do Rótari, nos fala neste vídeo de memórias. Marilene Rezende, a gente levantava muito cedo aqui na fazenda, tirava-se leite, levantava-se. Era às 5 horas da manhã, já ia para o curral, tirava o leite. O almoço nosso, 8 horas o almoço estava pronto. Aí o pessoal chegava do leite, o almoço chegava do curral, o almoço já estava pronto. E aí ia para roça, ou roça-pasto, ou armecânico da fazenda, aquele cuidado da fazenda. Buscar gado, campear, curar gado, era esse o trabalho. À tarde, por volta da uma hora tinha merenda, e ali a gente ia para o quintal, plantava, fazia farinha, da própria mandioca que a gente tinha. As atividades eram tudo produzidas na própria fazenda. Essas eram 6 horas da tarde o jantar, e a gente já por volta das 8 horas da noite já estava dormindo. No café da manhã normalmente era ovo, a gente tinha cultura de comer ovo. Ou um biscoito, peta, a gente fazia muito bolo, assava naqueles fornos a lenha, na brasa, no quintal, fazia ele com barro, barreava o forno. E ali a minha mãe fazia peta, biscoito, é o biscoito assado. Bolo, né? Fazia muito bolo de mandioca, de polvilho, porque não tinha trigo. Mas era comida porque a gente produzia o próprio polvilho na fazenda. E a gente fazia os bolos de polvilho, pão de queijo. A gente produzia tudo, a carne, o porco, a galinha, a carne de vaca, tudo era próprio. Era ovo, às vezes comia também, a gente quando era pequeno a gente gostava muito de farofa de feijão com ovo. De manhã? De manhã. Normal, arroz, feijão, verdura, mel, plantava horta, tinha muito legumes, muito fruto. A gente já produzia isso, a gente só comia muito legumes. Produzia na fazenda. E ela fazia a carne de lata, fritava e aquilo ia pra lata, porque não tinha como guardar. Não tinha energia, né? A gente não tinha energia na fazenda. Então, ela produzia, fritava toda a carne, cozinhava e guardava em latas. Jantar era a mesma coisa do almoço, não é? Produzia carne, arroz, era lampião e lamparina, na querosene. Põe a querosene e lampião. Essa era a energia que a gente tinha. Dormir. Às vezes, quando tinha, às vezes, contava quando tinha muito peão, né? Pessoal que trabalhava na fazenda, a gente tinha roda de conversas e contava história, muito caos. A gente, quando era menina, adorava os caos, as histórias que vinha do Nordeste, que a maioria era muito, vinha muita gente do Nordeste. A região, a fazenda do meu pai tinha garimpo. Então, tinha muita gente que vinha do Nordeste pra garimpar. E a gente, isso à noite, a gente ia contar, ouvir as histórias dos garimpeiros. Eu amava isso. Era, era. Era uma forma assim, meu pai mesmo não garimpava, mas ele arrendava. Minha mãe, mas é médica até hoje. Meu pai era uma pessoa muito, muito tranquila. Ele, quando... Uma pessoa do coração muito grande, era uma pessoa muito humana. Só quando ele explodia, que ele ficava nervoso, também saía de baixo. A gente podia correr, porque o pau via, mas... Era uma pessoa muito humana, muito trabalhadora, era uma responsabilidade muito honesta, muito direito. Meu pai era uma pessoa que a honestidade pra ele, a fala dele, ele podia... Se ele falasse uma coisa, ele cumpria. Acontecesse o que acontecesse. Era o fio do bigode, era o contrato, era a responsabilidade dele. Isso a gente aprendeu muito com meu pai. Não com meu pai como com minha mãe. Mas ele era uma pessoa muito, muito humana. Eu nunca vi meu pai ter raiva de alguém, falar que tinha raiva de alguém. Era uma pessoa... Então, ele lidava as coisas, as pessoas... Às vezes até passavam do limite com o funcionário, tomava conta, porque ele não... Era muito humano. Minha mãe já era mais, acho que... Mais enérgica, né? Mais durona, né? Mais... Mais rígida, né? Acho que sempre na família tem um que é mais... Que tem que pontuar com a... Principalmente com o filho. Mas um cede, né? E o outro põe na linha. Minha mãe era mais assim. Mas também era uma pessoa muito culta. Minha mãe gostou muito de estudar. Já era uma pessoa... Meu pai já era mais da fazenda. E minha mãe já era uma pessoa que gostava de estudar. Tanto que depois de adulta, minha mãe... Quando levou a gente pra estudar, ela voltou a estudar. Minha mãe casou muito nova. Então, houve... Ela tinha uma diferença disso. E ela buscou conhecimento. E correu atrás disso. Eles... Eram pessoas completamente, assim, diferentes. Mas minha mãe sempre foi mais enérgica. Tchau, tchau.